O governo federal anunciou a liberação de recursos para a implementação do programa Mais Alfabetização. Serão 523 milhões de reais nos próximos dois anos. Este ano serão liberados 253 milhões. Desse total, 124 milhões de forma imediata para escolas de estados e municípios em todo o país. A segunda parcela será liberada no segundo semestre. A ideia do programa Mais Alfabetização é reverter a estagnação na aprendizagem. O último levantamento da Avaliação Nacional de Alfabetização revelou que quase 55% dos estudantes com mais de oito anos permanecem em níveis insuficientes de leitura. A terceira edição da ANA foi aplicada pelo INEP em novembro de 2016. Foram avaliadas quase 49 mil escolas e mais de 2 milhões de estudantes. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto em Brasília, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o programa é uma forma de dar oportunidades iguais a todos. Como é que um filho de uma família de classe média ou rica no Brasil é alfabetizado aos seis anos de idade e o filho do pobre ele vai se alfabetizar e mal aos oito ou até nove anos de idade. Para mim isso é inaceitável. Eu acho até que a luta no médio e longo prazo é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil a mesma oportunidade em termos de alcançar alfabetização plena dos filhos da classe média. Isso produz justiça, isso produz igualdade de oportunidade. O presidente da República, Michel Temer, destacou todo o trabalho do ministro Mendonça Filho nesses dois anos em que esteve à frente da pasta da educação e disse que o governo não mediu esforços para aprimorar a educação brasileira. Só na área da educação nós fizemos no Mendonça acho que mais de 15 reuniões aqui ao longo do seu período para apresentar as melhorias na educação brasileira. E portanto nós todos trabalhamos duro para oferecer não uma educação qualquer, mas uma educação de qualidade e sintonizada com o mundo moderno, voltada para o futuro. Durante a cerimônia, professores alfabetizadores e diretores de escolas com resultados suficientes na ANA em leitura e matemática receberam um certificado de reconhecimento do MEC, assim como prefeitos, secretários e diretores de municípios.